Dá licença, sai daí, mais um, errei, moleque hack do cacete, os caras nunca jogaram contra sniper não, não entendo. Se torne um profissional em jogos de tiro, obtenha vantagens com o controle da Visual Controles, links na descrição. Bora galera, se eu vou de... vou de car mesmo, né, porque... car é vida. Ó, faquinha nesse cara, nossa, era pra ter matado aí, eu acho que não saiu a faca. Tá aqui? Toma. Hoje eu tô como? Chatão de Magnum. Tô chatão mesmo, velho. Tô nem vendo. Tô com um leve ódio pelas stuns desse jogo. Vem, puxa em mim, vem. Puxa. Puxa, meninão. Ixi, ixi. Sabia que tinha um cara aqui, velho. Cadê esse cara? Nossa, que bosta. Tá muito doido com o Damascus. Tá massa, né? Damascus bonitona. No YouTube não dá pra ver certinho. Mas, mas eu vou pra lá, tá? Vou ruxar por aqui, ó. Vem, meninão. Vai ter gente no escritório, certeza, velho. Tem nem dúvida. Vou usar logo o Dead Silence aqui. Nossa, tinha ninguém, mano. Ai, tava errado. Minhas previsões falharam. Foi mal, velho, meus... Tô querendo morrer, não. Agora é o seguinte. Agora é o seguinte. Não posso morrer. Tem um cara aqui. Betolzinho, pá. Quero pegar o resto dos trens, velho. Vai. Caralho, peguei tudo, mano. Caralho! Pô, essa arma é forte demais, velho. Você tá louco. Vou chamar um helicóptero aqui. Vai, vamos ver se eu pego um clipezinho de car. Tomei tiro da onde? Mano. Vou soltar um fósforo bem ali, assim, ó. Ai, 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 ai. Nossa, eu não quero me matar aqui nesse negócio, velho. Aê, ó. Agora vamos mandar um Harrier. Um Harrier. Os caras não vão conseguir passar ali. Eu vou passar aqui por dentro. Ui! Dancei. o deserto e agora e aí costuma ficar com preguiça vou depois desse que eu vou adicionar se aguenta aí e a nossa será que é esse cara que eu matei ah tá foi não Pistola GG Essa pistolinha aqui é GG demais, mano Olha, cara Volta aqui, mano Mais forte que o Maká É, uai Assim que é bom Os caras ficam putos com esse trem, velho Olha lá Hoje eu não tô nem, não Hoje eu tô cuzão, mesmo Ai, que susto Nossa Nossa, ele pegou Olha os caras atacando o negócio aqui Adoidado Não Não creio Se tivesse de cara, eu tinha matado O resto A de jogar de sananóis no embalo Beleza Tem mais três espaços aqui, hein Na pare Mas tem que ser rápido Porque eu vou ter que sair cinco horas Você é doido Nossa Ele quer inimigo O que ele tá fazendo? Nossa Errei Beleza Vou dar a volta nesses caras, velho Oxi, minha volta não tinha ninguém mais, meu Deus, pois é, vou ter que sair 5 horas, buscar a mulher, nossa, eu vi, hein, ô louco, cara, olha aí, vai, não acredito, no, dá licença, sai daí, mais um, errei, moleque hack do cacete, ai, mano, como assim, os caras nunca jogaram contra o sniper, não, não entendo, não entendo, velho, aí, ó, é só balinha normal, ai, ai, eu vou começar a fazer live todo dia, viu, galera, amanhã, vocês, se eu não lembrar, vocês mandam mensagem pra mim lá no canal, que eu vou olhar e vou, hum, é mesmo, né, fazer live, chora se choraste, eu vou ter que mandar, vou ter que mandar isso aí, velho, peraí, eu quero ver se ele vai responder, nem disfarça no jeito, meu Deus, velho, o cara tem certeza que é hack, ai, caralho, mano, nem disfarça, foi boa, dá minha faquinha aqui, uh, bosta, vamos ver, o cara podia falar alguma coisa no final da partida, velho, ia ser bom, vamos levar esse cara aqui, ó, vem, vem, cadê, o cara tá lá em cima ainda, uuuh, é, essa eu tomei, velho, acho que hoje eu fui chamado de hacker duas vezes, todo dia, nossa, os caras, os caras tilta demais, velho, mais um, aaaah, 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 260, errei, mas valeu a tentativa, vou subir aqui, ó, vai ter um cara aqui, foi mal hoje não, essa live de hoje foi muito foda, velho, meu deus, só quem pegou no início viu eu tretando com os caras, aaaah, 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 foi bom demais, mano, aaaah, foi bom demais, mano, aaaah, ai, entendi, aaaah, aaaah, Ai, fugiu, fugiu. O que aconteceu? Não faço ideia. Eu sei o que eu vazei, mano. Tem um cara em cima. Tem um cara em cima. Se eu morrer aqui, acabou, velho. É, cansei, velho. Ô, louco. Só vai, mano. Ah. O cara deitado, bem no meio do mapa. E tem uns loucos... Não me espuna, não, cara. Esse é quatro. Pula. É, pulou. Esse cara é... Corajoso, velho. Morre não, mano. Eu vou fazer um teste. Eu vou fazer um teste. Uh, tomei. Triple a kill. Triple a kill. Fazer um teste aqui. Não. Aí, 92. Vamos ver. E aí Nossa, que condó esses caras, velho Que eu erro o tiro e puro a secundária Mano Ó, esse aí era pra ter morrido É Agora deu merda H2, contesta H2, espalha suas olhos Fazendo as missões aqui sem nem ver Aqui vai ter galera Ok, se prepara para mover Fui chatear, amor Fui 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 Mentira, mano Nossa, que vacilo, cara No meio da fumaça Eu ia fazer um Um clipezinho ali de leve Aqui é o seguinte, ó Eu vou dar a volta pela esquerda Ou não Se esses caras vão me matar Mano, não fudendo Nem fudendo O cara tancou um Três de ruptura no scope, mano Mentira Ah, nem fudendo O cara tancou, mano Nossa, que bosta, velho Nossa, nem fudendo, velho Uh Essa puxada aí foi hack mesmo Essa eu admiro Nossa senhora Cadê? Mais um Mais um Mais um Eu errei, mano Caralho, peguei um VTOL em um segundo, mano Mentira, não foi um segundo Vocês viram, o tanque foi rápido Essa porra Mano Ah, não, 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 não Não, vamos encerrar Isso aqui como? Pelo amor de Deus, mano Você tá louco Só, presta atenção Ah, não pegou tudo Não pegou tudo, não Não, eu levei oito caras De uma vez, velho Meu Deus do céu, cara 84 killzinha Foi boa, né? O que vocês acharam O chat Curtiram essa partida?